Aqui é o trânsito nesse momento aqui na Transamazônica Fechou, fechou hein O espaço aqui está pequeno hein, para passar esses carros Estão estacionando aqui dos dois lados Olha aí, olha aí o movimento aqui Esse é o movimento aqui na Transamazônica em Campo Salles Dia 8 Dia 8 de setembro né O movimento aqui é fechado Muitos carros, muitos caminhões aqui Já vem o... aqui é o espaço, como é o espaço aqui Os outros tem que parar para passar Muita geração Outra Aqui é o movimento nesse momento aqui na Transamazônica Dia 8 de setembro O movimento aqui fechado Lá parou porque o sinal fechou, tem um sinal ali ó gente E aqui ó, as carretas aí esperando para ir, agora vem outra Os caminhões aqui esperando para passar Muitos caminhões aqui em hoje E aí 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 E aí